Fala galera, Fábio e Fabinho na área, mais um vídeo aí no canal, receber uma ligação aí agora, né Fabinho? Sou jogador de futebol aí, amigo nosso, dava pra receber um carro novo aí, lançamento, eu falei com ele, é, indica, chegar o carro, dar um toque na gente aí pra nós fazer o vídeozão. Então ele ligou pra nós aí, tão acelerando aqui na região da Pampulha, pra dar tempo de chegar lá com o sol, já tá no final da tarde aí, é o seguinte pessoal, ele é gente fina demais, Timão aí, se o pessoal souber quem que é ele, vai gostar demais, mas ele não quer aparecer, ele quer ficar por trás das câmeras, então ele vai ajudar a gente a filmar aí e vamos fazer esse vídeozão aí pra vocês conhecerem essa nave. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares, sit me right there, but if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really noticed what you want, Meus amigos, então nós estamos aqui na casa do jogador, que tá na minha frente, não vai aparecer, vai ajudar nós na filmagem aí, pessoal, que nave, viu? É uma Rampage, ela é lançamento, eu vou chamar ele de João, até mesmo pra não expor ele, que não quer aparecer, ô João, esse carrinho aí já tá rodando aí na rua, já tá vendendo assim, ou não tem aí pra comprar? Então tá aí, pessoal, tem que pedir, esperar, se eu não me engano, esperar uns seis meses pra chegar? Olha, quatro meses pra chegar, olha que coisa linda, o que você achou, Fabinho? Bonito. Fabinho já entrou dentro dela aqui, vou mostrar pra vocês, pessoal, eu sei que tem muito vídeo aí técnico, eu não tô fazendo vídeo técnico, eu tô fazendo um vídeo aqui de entusiasta, então meu olho vai ser o olho seus aí. E olha o botão, de trancar e destrancar. É, então, de cara, o Fabinho já tá mostrando aqui o botão aqui de trancar e destrancar, que já é uma coisa comum nos carros aí. Vamos filmar os detalhes aqui, Fabinho? Olha aqui, tudo em aço inox, olha que coisa linda. A pintura, é aquela pintura tricote que fala, né? Aqui nós temos aqui o símbolo, né, da RAM, turbo. Vamos abrir aqui, Fabinho, vamos mostrar pro pessoal aqui dentro. Olha por dentro do carro, que coisa linda. Senta nela aí, Fabinho, vamos ver. Pessoal, primeira vez que eu tive a oportunidade de estar vendo um carro dessa marca, quem já tem a Dodge Ram aí já deve ser mais ou menos o mesmo estilo, mas olha o acabamento, Fabinho, do carro. O que você tá achando? É um carro bonito e diferenciado. Olha aqui, olha o painel central, olha a tela de TV. Mostra a seta. Tá maior do que a televisão lá de casa. Daqui a pouco eu vou mostrar a seta, que a chave, eu não sei se a chave tá aqui dentro, Fabinho. Não, só linda aqui, Rui. Não, mas tem que estar com a chave aí. Daqui a pouco nós vamos ligar, aí a gente mostra a seta. Deixa eu sentar do lado de lá, peraí. Bom, então deixa eu sentar do lado de cá. E aqui dá pra trancar também. Aí, tem um botão de estraga. Olha o volante, que coisa, que acabamento. E olha aqui a maçaneta pra abrir a porta. Olha aqui. Nossa Senhora, tudo de aça escovado. É, pessoal, é um carro diferenciado, né? O pessoal que acompanha o canal aí vê que eu gosto de BM e tal, mas é porque a gente fica cismado com a marca. Mas aí quando a gente vai conhecendo que existem outras marcas legais, o trem balança, viu? E aí, Fabinho, BID, BM ou a Rampage? Rampage. Olha o bloco. Olha também onde que passa a marcha. Igual aqueles carrão top. Nossa Senhora, hein, Fabinho. Olha lá, traz a mim. Ó, eu tô notando aqui um diferencial dos carros que a gente tá acostumado, pessoal. O acabamento interno, ele é diferente. Gente, eu tô notando que tem uma qualidade melhor aí pro acabamento interno. Inclusive aqui, tudo, aquele painel macio, que esses carros prêmios tudo vem, né? A maioria vem. Tirando os Volkswagen, né? Que a maioria tá vindo aí com o painel de plástico. Mas aqui eu percebi que é de toque aqui em cima. Aqui também tem um couro bonito de toque. Os bancos, eles têm esse acabamento, é, é caro, né? Que é o banco que abraça a gente. Aqui o painel central aqui, um preto brilhante. É, muito bacana, viu? Fabinho, vai sentar ali atrás. Senta lá, Fabinho, vê o espaço. E aí? Nossa senhora, é grande, viu? Olha aqui. Bonita, Fabinho? Aí. Papou o bracinho, também a garrafa. Aí, ó, o descanso de braço central. Isso aí é comum em carro prêmio, mas é bom a gente mostrar. Então tá aqui, ó. Tem uma carroceria gigantesca, daqui a pouco nós vamos abrir lá pra mostrar. O banco, eu tô vendo que ele é todo em couro, com os detalhes enfuradinhos, muito bem feito. É, legal demais, viu? Gostei, vale a pena. Eu não sei nem quanto tá valendo um carro desse aí não, mas... Eu acho que dentro da concorrência aí, é um carro que vale a pena pôr na ponta do lápis aí pra escolher. E olha aqui, diferente dos carros que tem aqui também, olha. Gostou, Fabinho? Gostei. Agora aqui, ó, olha pra nós. Nós tivemos ontem lá na Euroville pra olhar uma BMW nova. Sem olhar a marca, só olhando assim o visual. O que que você gostou mais? Ou pode olhar aqui e falar. Aqui é o ABM, aqui é o tecnológico. Não. É porque nós íamos uma BMW lá de um milhão e trezentos mil aí. Diferente. Eu tô falando de uma BMW 320 lá que você entrou. E uma Rampejo. O que que você sentiu? Ah, prefiro é uma peixe. Sério? Sério. O trem é mais bruto? Olha ali que é um tanto de botão. Eu sou só no motor aí, ó. Motor a diesel. Barulho top do motor. É o padrão aí de motor a diesel mesmo. Fabinho, tá com ela ligada? Não, vou mostrar só o painel do primeiro, Fabinho. Olha o painel, pessoal. Digital. Tá com o freio de mão? Olha a tela. Tá maior que a TV lá de casa. Tá com o freio de mão? Isso aqui é bom porque o cara que não tem televisão em casa, ele come um carro desse aqui e já... Gostou de sasso. Hein? É, mas é tudo elétrico. Freio de mão elétrico. O câmbio, tudo elétrico. Olha lá, o câmbio igual da... Desses veículos que tem o câmbio giratório, né? É, acho que a Range Rover Evoque, ela vem com esse câmbio giratório. Não é isso, João? Sim. Então, tá aí, pessoal. Muito bonito. Eu vou mostrar a seta aqui. Fabinho vai ligar pra nós. Pera aí, Fabinho. Olha o LED do farol. Na câmera, eu não sei se vai dar o mesmo visual eu olhando aqui pessoalmente. O trem está falando e brilhando. Mas a seta, ela dá aquela puxadinha, né? Olha lá, Fabinho. Liga pro lado de lá. Nossa senhora, você tá abrindo. Deixa eu ver quem é atrás, Fabinho. Nossa! Aí tirou onda, Fabinho. Segundo. É, pessoal. É burro demais, viu? Nossa, Fabinho. Que naveira, viu? É. Carro ligado, porta fechada, acústica violenta, o banco gostoso demais. O João tá aí atrás da câmera filmando nós, dando nós essa oportunidade. dirigir essa nave. É bom quem souber que ela é jogador, vai ver eu andando aí na região da Pampura. Eu vou achar que é ele. Tá bom. Então tá aqui, pessoal. A direção maciaça. É só virar aqui, João? Isso. E o freio de mão? No D, você pode só... Só apertar? Não, só acelerar. Só tira. E eu já notei uma diferença gigantesca. Tem mesmo que eu tô num golzinho, né? O pessoal tá ligado? O golzinho, se eu acelerar mesmo, parece que eu tô andando numa ceradeira. E aqui é na via. Ó, Fabinho, você tá doido. É. Ó, que direção macia, João. Você tá doido? Não. Não, a direção é muito macia. E eu acredito que até na BR, o carro deve ter aquela direção progressiva, né? Sim. Que é muito macia a direção. Você tá doido. Ué, Fabinho. É turbo? É. Nós arrancar o quebramol ali, você mete o ferrão todo. Nossa, tá doido, mano. Ô, mano, Fabinho. Nossa, diferente, viu? São 170 cv. E sem contar, né, pra quem gosta de um carrinho mais macio, hein? É um carro mais alto, porque carro mais baixo, geralmente, é mais duro, né? Então, quem tem lugar, roça, terra aí, é... E esse aqui eu tenho certeza que o João comprou esse carro aqui. Foi pra levar a galinha pra roça. Esse aqui pra nós é casamento. Pra ele é comprar frango, jogar aí no banco de trás e entregar na rapaz. Tem outros carros aqui na casa dele aqui, viu, pessoal? Depois vai deixar nós dar uma volta em Lamborghini, tem Ferrari, mas hoje nós não vamos andar. Não tem mesmo que dirigir esse carro mais caro assim, é complicado. Mas tá aí, carrão, gostei. Eu quis fazer esse vídeo aqui porque eu sei que o vídeo com a supermáquina aí, bomba. Mas a Rampage é um carro que tá no momento, né? É o carro do momento. Então, é a oportunidade que a gente tá tendo de pôr um vídeo, lançamento, até mesmo o pessoal conhecer. Tem botão demais aqui no panel. E eu vejo assim, que são botões já conhecidos em outros carros. Eu não vou entrar em detalhes não, que tem vídeo aí na internet que é técnico. Eu não tô fazendo vídeo técnico, não. Tô fazendo vídeo aqui, né? Eu entusiasta. É muito botão. Que eu, na verdade, carro que tem muito botão assim, eu nem uso ele na totalidade. Mas percepção pra dirigir, muito boa. Eu não sou muito adepto a caminhonete, que é meu jeito. Eu gosto de carro mais baixo. Mas é um carro confortável e macio. E hoje tem montador aí, fazendo veículo aí pra todos os gostos, né? Então, é um carro que eu acho que vai vender muito. Vou mostrar pra vocês um negócio aqui agora. Primeira vez que eu vejo. Olha só que top. Ela tem uma inteligência artificial tipo uma Alexa. Vê, ó. Fazer o teste. Ei, Han. Ligar o ar-condicionado. Eu liguei o ar-condicionado. Nossa senhora. Dá pra pedir saduíche, pizza. Ó, eu tô falando com você, gente. Você vai andando no golzinho ali, o trem dá uma barulhada de vento dentro do carro. Vou até brincar. Não tá tão ruim assim não, mas você anda num carrão desse aqui, o trem é diferenciado. Você não precisa de apertar botão nenhum. Vai só na voz. Nó, chique demais, viu? Tô andando nas ruas de calçamento. Essas pedregulho de rua mesmo. É bem confortável, tá? É macia. É diferente, né, pessoal? Pra quem tá acostumado com caminhonete, é diferente. Então, é um carro aí que eu acho que atende bem pra pessoa andar tanto no piso liso e no cascalho. Eu gostei. Eu acho que eu compraria pra mim. Se fosse o caso de eu querer um carro desse jeito aqui, eu compraria pra mim. Tô falando minha percepção. Mas, o coração meu é voltado pras BMW, né? Não tem jeito. As BMW baixinha. Mas é um carro que balança. Bonito, né, Fabinho? O que você tá achando? Eu acho bacana. Um carro bonito. Entre várias escolhas, a pessoa pode escolher um desse que você acha que fica satisfeito? Fica demais. Mas eu acho que fica de carro, velho. Isso aqui? Falando mal da BMW? Vou mostrar uns detalhezinhos aqui que a gente não mostrou. Essa tampa traseira aqui, ela abre no controle. Em que pé você tá com a capota marítima que tá segurando um pouquinho porque tá novo? Então, vamos apertar aqui só pra gente ver, ó. Aí, tá vendo? Se não tivesse a capota marítima, ela já ia abrir e já ia deixar no jeito. Vou mostrar aqui a parte traseira. Olha o tamanho. Nossa, senhora. Cara, até eu adentro? Dá pra pôr uma cama aí, velho. Você tá... Puxa quanto? Mil quilos. Puxa mil quilos, viu, pessoal? Vai, Fabinho, dá pra nós pôr uma cama aí pra dormir, ó. Agora, pessoal, eu quero mostrar um outro negócio aqui, um outro detalhe que eu achei interessante. Vou mostrar aqui no celular, ó. Ela tem um aplicativo que ela já mostra aqui, não sei se tá dando pra ver, ó. Mostra quanto de combustível, relatório do carro. Aí, quando a gente entra em relatório, aí tem tudo aqui do carro. Esse sistema de carregamento, ela é elétrica? Pegamento de baterias, antena, coisa assim. Ou seja, saúde do carro lá. Então, o negócio tá tão tecnológico que... Que ela liga o carro pelo aplicativo, trava, destrava. Ou seja, tudo do carro é operado pelo celular. Eu não sei se eu tô desatualizado. Não sei se todo o carro que tá saindo agora nessa... Carro Premium, né? Se tem isso, mas... Pra mim, é novidade. Pra mim, tá novidade. Você descobriu. Aqui dentro, aqui, pessoal, eu vi que essa... Esse sistema de inteligência dela, né, Fabinho? Não é fundo isso aqui? Todos os controles do carro, a gente pode falar pela... É por voz. E não precisa de cadastrar a voz, não. O Fabinho chegou e falou ali, ela já obedeceu. E olha aqui também. Ele é reto também. É, o encosto de braço aí tem o porta-copo. É, bem bacana o carro, né, Fabinho? É bacana. Vai comprar ele, não? Não querendo. Tem que virar jogador, sabe? Virar jogador é gravar vídeo aí, até explodir. Vamos mostrar a chave aqui também, ó. A chave bem bonita. Tem os comandos aí básicos e aquele comando que agora tá vindo nos carros aí, né? A maioria dos carros Premium já tem. Que é funcionar ele pelo comando remoto. É justamente pra deixar o ar gelando e quando você entrar no carro tá geladinho. Uma chave levinha, né? Chave bem levinha. Ó, bacana, viu? Acabamento, hein? Aqui, ó, que você vê. Já tem o Arla. Que que é isso? Arla. Que que é isso? Aquilo pra diminuir a poluição. Olha, pra você ver. Ó, pessoal, eu não conheço esse aqui, não. Chama Arla, né? Arla? Isso. É pra diminuir a poluição aí. É a tecnologia cobrada hoje, né? Pra carro que tá fazendo. Eu queria ligar o carro sozinho pra ele ver como é que é. Vê com o João aí, se pode ligar, se falar que pode. Pera aí, deixa eu fechar a porta. Pera aí. Pode filmar o Fabinho ligando. Pera aí, vai. Vai. Nossa senhora. Não, deixa eu ver a cara de satisfeito. Fabinho gosta dele, cara. E aí, Fabinho? Nave? Vizinho aqui, Fabinho. Agora é só apertar. Nossa senhora. Que naveira, irmão. É, show de bola, viu? Valeu a pena, Fabinho? Valeu. Não, entrega pro João. Ele vai deixar no bolso que ele vai jogar a bola agora. Deve tá indo pro treino, Fabinho. Jogador assim, ganha dinheiro, mas fica só nos treinos. Já viu? É, ué. Tô falando com vocês? Eu ficava jogando lá no GK, lá não deu bom? Só canela estragada aí. Tem que ficar batilagem, né, Fabinho? É. Nossa senhora jogador. Ó, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreve no nosso canal. Amanhã, talvez, nós vamos gravar um videozão aí, andando na carreta, né, Fabinho? É. Vai querer? É pau velho. Não, não sei. Se eu for pau velho, não vou querer andar, não. Esquenta a cabeça ser pau velho, não. Se eu for pau velho, não vou andar, não. Não fala assim no vídeo, não, meu Deus. Tá bom. Aí, Fabinho, amanhã nós vamos andar na carreta. Você vai querer andar na carreta, Fabinho? Carreta é um top. Se eu for pau velho, não vou querer. Não fala assim no vídeo, não, vô. Aí, amanhã, nós vamos andar na carreta e um amigo nosso vai levar a gente pra dar aquele rolezão. Vai querer, Fabinho, andar na carreta? Não, se for pau velho, não vou querer. E, então, tá. Enquanto marcado no próximo vídeo, até mais. Fui!